Na noite da última quinta-feira, dia 25 de janeiro, o Rotary Clube de Porto Ferreira realizou a cerimônia de posse dos interactianos de nossa cidade, sob a presidência de Alex Tomás Comin, presidente para o Bienio 2017-2018. A cerimônia compareceram as autoridades rotárias lideradas pelo governador do distrito 4540, Jorge Luiz Toledo, e sua esposa Flávia Cristina Nascimento, coordenadora das Casas da Amizade. O presidente da Comissão de Novas Gerações, Adalberto José Menegasso, e sua esposa Sueli Menegasso. Também o governador eleito para o Bienio 2018-2019 do distrito 4590, Elze Reginaldo Denófrio, e sua esposa Graça Santos Denófrio. A representante distrital do interact Pérola Borges, autoridades municipais representadas pelo presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira, Miguel Bragione, sócios rotarianos e honorários, convidados pais familiares dos interactianos de Porto Ferreira. Foram empossados 12 interactianos, que em seguida, sob a coordenação do rotariano Mário Irineu Salviato, apresentaram brilhantemente os projetos que elaboraram, com vistas a beneficiar a comunidade ferreirense. Os empossados são Adilson de Carvalho Campos Pereira, presidente, Luiz Henrique Montera, vice-presidente, Gabriele da Silva, secretária, Ana Júlia Batista, segunda secretária, Ana Laura da Silva, protocolo, Alice Preti Silva Freire, também protocolo, Vitória Luísa Ruiz, tesoureira, Niel Antônio da Silva, imagem pública, Alexandre Henrique Vila, programa humanitário, Felipe Antônio Estroz e Lamelas, divulgação, Fábio André Rosa Júnior e Gabriela Kalbizer. Após a cerimônia de posse, todos puderam saborear um delicioso jantar de confraternização. O Rotary Clube de Porto Ferreira agradece a todos que prestigiaram aquela noite festiva, com suas honrosas presenças e, lógico, parabeniza os jovens interactianos de nossa cidade, desejando muito sucesso.